E salve rapaziada, tranquilidade com vocês meu parceiro Ontem já que iniciaram mais um vídeo mano, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho mano E é isso aí né mano, chegou um cara aqui atrás de mim, que eu tô até bem assustado e quebrando tudo aqui no passinho E já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu rapaziada Meta de 100 mil inscritos aqui no canal e meta de mil likes aí no vídeo, valeu E também rapaziada, me siga no Instagram que é o ontem.plays Meta de 10 mil seguidores lá pra gente poder pôr o arrasta pra cima, valeu rapaziada E como vocês viram no último vídeo, a gente ganhou dinheiro mano, e vamos tá continuando a história hoje mano Então se você tá gostando da série, já comenta aí, bota a hashtag coração pra gente tá sabendo aí, valeu mano Tamo junto, bora pro vídeo, e a mais É mano, parei aqui pra ir no banheiro aqui e aguardar o Alisson chegar né mano Ih, ele ali ó, já Rapaz, eu não sei onde ele arrumou esse carro aí, que meu irmão, todo dia ele tira foto do carro Aí ó mano, carro top hein mano Coisa maravilhosa Peraí, peraí, peraí Vai, 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 vai Sai da frente aí gordinho, vai estragar a imagem aí doido Ficou bonito o que, tá maluco? Tu não quer ganhar curtida rapaz, tem que botar alguém bonito Ó o mosquito, ó o mosquito, ó o mosquito, ó o mosquito, ó o mosquito Saiu, sai, 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 tá voando em você Rapaz, que foi doido? Tu quer ganhar curtida, tem que botar alguém bonito de frente pro carro pô Então vamos, né, vamos contratar uma moça bonita e tudo mais pra pôr aí né E moça bonita pra aqui ó, é aqui ó Olha o meu negócio aqui ó Tu vai espantar o povo doido, não, o povo vai parar de me seguir doido Olha bem na minha cara aqui, olha meu bigodezão aqui, que bonito aqui ó Que negócio é esse aí desse bigode aí doido? Ah, bigodinho fininho, cabelinho na régua Ah, tá ligado né mano Ah meu Deus, peraí mano, vamos resolver esse negócio aí desse bigode rapidinho? Ih, vamos resolver o que mano? Aqui Ô, 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 qual é Alisson? Aqui ó, vamos tirar esse bigode agora mano Tá doido rapaz, não, não brinca com isso não Tem que fazer um negócio assim melhor aí, vamos, vamos, vamos Não, 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 não É que eu faço de graça pra você, né, pra tirar esse negócio aí Sai, sai, sai De graça Sai fone, não, tá doido rapaz Então, e aí, mas vamos guardar aqui meu canivete aqui Vamos, o que que interessa aí, a maleta tá aí? Tá ali mano, tá ali dentro, você quer que eu pego ali? Não, deixa, tu viu quanto que dinheiro que tem lá, mano? Não, não Mano, ela tá pesada, velho, cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Mano, ela tá pesa... Amor? Não chama atenção não, mano Hummm, olha quem tá aí, olha quem tá aí Fazer o que? Amorzinho Eu sabia que tava acompanhado, né meu parceiro Eu não tô acompanhado não, mano, eu vou dar sua maleta pra ela e ela vai ser... Não, dá maluco rapaz, brinca com isso não, brinca com isso não Então, você me ligou, eu vim aqui Não, não liguei pra ninguém não, acho que foi ligação do golvidinho, entendeu? Ai, que carro bonito, quem é que te deu essa porra, rapaz? Eita E aí ó, eu... É alugado, é alugado É alugado, entendeu? É alugado, olha que grávida do filho teu e você gastando dinheiro com o carro rapaz É alugado 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 Tranquilo, tranquilo, aproveitar essa black friday, mano, fica tranquilo Eita Não tá bom, hein. É seu filho ou não é, gordinho? Vou dar maleta. Você quer levar maleta? É do... O que tem nessa maleta aí? É meu e do Alisson. É meu e do Alisson. Não vou te dar nada da maleta não, hein. Vai nascer um bem 10, hein. O que tem nessa maleta aí? Agora fica curioso. Nada não, pô. Nada não. Esse é um lingerie de mulher. Não. Ô, rapaz, tá cheio de dinheiro e tu tá maluco? Vai querer de mulher? É, coisa que você não gosta, assim, essas coisas, entendeu? Na verdade, eu uso, né? Então, tem barba, bigode, essas coisas aqui. Coisa de homem, entendeu? É. Ah, entendi. Espero que você não esteja se fantasiando pra outra vagabunda, hein, Alisson. Não, 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 não. Ele tá saindo com... Fantasiado o quê? Tem que ir a maleta? Você quer levar maleta? Não, não, não. A gente vai embora, Alisson. Tá bom, depois que a gente se vê em gracinha. Eita. Olha o Marcão, filha do Alisson. Essa desgrava aí não tomou maior remédio dessa desgrava, não, velho? Pô, mano, tu não manda remédio pra ela? Ah, que mané remédio o quê? Tô colocando na cabeça. Nunca tive nada com esse trem, não, doido. Teve naquela tua festa lá, quando a gente alugou aquela tua casa lá? É, era tu, né? Eu acho que confundiu foi com tu, né? Aí. Tá doido, mano. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ali no banco ali pra poder botar esse dinheiro na conta, pô. É, porque cê tá ligado aí, né? Vem parar nós aqui e roubar esse dinheiro já. É, e tem mais volta, porque se a gente chamar a polícia, polícia vai querer que a gente comprove aí da onde que é a origem do dinheiro e tudo mais. Vambora, vambora. Pode ficar moscando na rua, não, mano. É, e cê já tá sonegando imposto aí já, doido. Fica quietinho, mano. E esse carro teu aí? Filho, esqueceu que eu sou agora um tremendo de um lutador? Tá pegando aquelas coroinhas na rua aí, né, rapaz? Aí, você é dois aí, vai. Para aí, para aí, rapaz. Desce o carro, bora, os dois. Desce a moto, vai. Encontra aqui os dois. Ai, caraca. Na parede lá. Na parede lá, hein, rapaz. A qual delas, seu? Eu de olho em vocês, rapaz. De longe aí, rapaz. Eita, aquela parede lá. É aqui, aqui. Bota na parede, rapaz. Esse senhor, esse senhor. Olha, esse senhor escondeu uma letra. A gente tá indo tomar um sorvete. É, senhor. Vamos saber, vocês são um casal? Somos amigos. Amigo, rapaz. Vira de costa aí que eu quero ver aqui, rapaz. Eita, esse senhor, pode ver. Eita, boa. Tá ali. Pode ser devagar, senhor. Porradura é essa aqui, rapaz. É o meu celular, é o meu celular, é o meu celular. Bota pra fora esse celular que eu quero ver o tamanho. Aqui, pode pegar aí, aí, ó. Bota pra fora, rapaz. Aí, eu coloquei aí. Bota pra fora, tio. Eu não estive não, cara. E o que tem naquele carro ali, pra gente dar uma olhada? Aquele carro é teu? É meu, ele é meu. Cadê o documento e a sua habilitação? Tá no quebra-sol lá, tá lá no quebra-sol. Eita, ó, Alisson, tu escondeu a malheta, não escondeu? O que de um barulho. Agora que ele não olha, ó. Eita. Valeu, doutor. Farda bonita, hein? É, porquanto ficar muito bonita, hein? Tá tudo certo, hein? Eita. Ah, vou fazer o seguinte, como vocês são um casal gay, tá ligado? Que não. A gente não vai implicar muito, não, senão daqui a pouco vão falar que é homofobia. É verdade, homofobia. Então vocês dois podem se pular, né? Mas antes de ir embora aí. Vou gravar, hein? Quero um beijinho. É o quê? Não, não, não. Os dois aí. Não, eu tô com uma fita na boca. É, eu também, tio. Eu vi o estilo. No rosto, rapaz. Não piora as coisas não, né? Que o... Ai, ai. Eita. Falei pra tu beijar ele, né? Me beijar não, rapaz. No rosto, né, senhor? No rosto. Talvez ir no rosto dele aí, eu quero ver as coisas aí. Me vira, me vira. Aí, ó. Aí, dá um girando. Deu certo? Certíssimo. Valeu, hein? Gravou aí, tio? Pode falar pro vestibulo que deu. certo aí a trolagem. É o quê? É o quê? Valeu, tô liberado aí. Tô liberado. Eu vou processar vocês. Ô, vambora, mano. Valeu, senhor por isso. Seu Shigong ganha a prontada pra cima de nós. Eu só gostei. Eu só vi a papapá. Tinha qual é que tá bluetooth? Pera aí. Plim, plim. Alô. Alô, Godinho. Pera aí, velho. Pera aí. Pera aí. Na internet. Você e o Alisson se beijando, hein? Ué, velho. Isso não é legal não, pô. Que que era sério? Rapaz, já tá com 300 curtidas, hein? Eita aí, Alisson. Tá escutando, né, mano? Fala pra ele que eu vou processar ele. É o novo casal. Tá beleza. Tá bonito. Qual a questão desse amor de vocês aí? Falou, hein? Ai, esse velho tá uma graça, né, mano? Vamos lá logo, Alisson. A gente que fecha o banco. Ah, tô ficando pé da vida com o Shushibong já, hein? Ah, mano. Pra porra, tu já me engano é uma brincadeira. Tá no bluetooth? Tô, tá no bluetooth. Aí, beleza. Caraca, esse meu carro aqui, velho. Deixa eu passar na frente pra você ver. Passa aí, passa aí. Ó, olha isso. Ó, coisa bonita, hein? Deus, velho. Olha. Aí, tu não me põe nesse contato aí, né, mano? Pra pegar carro, moto, pá. É luta, doido. É luta. É luta. Tu tá lutando é contra a coisa. Não. Ih, tá me tirando, doido? É luta mesmo. Sei não, hein? Eu tô virando um lutador, doido. Tá maluco? Aí, já pega a maleta aí, mano. Pra gente poder chegar lá como. Deixa eu pegar aqui. Grande estilo. Olha a motinha, mano. Coisa linda. Olha o carro do Alisson, rapaziada. Linda, hein? É, mano. Tá bonitão tu, hein? Tá no que ano que chega janeiro logo, né? Porque o IPVA aí, né? Tá ligado? Hum, pior que é, né, mano? Tem mó facada, velho. Mó facada. É, faz o quê? Tá luta pra pagar só o IPVA. Pô, tu ganhou isso em uma luta, mano? Foi. É que na verdade é um adiantamento isso daí, né? O cara tá adiantando pra mim um pagamento e tal. Isso aí ele me deu, hein? Isso é louco. Tá doido, né, mano? Aí, chegando a senhora aqui. Aí, a senhora não é moça. Porque ela é gracinha, né? Olha, não é, mano? Oi. Olá, senhores. O cara doida aí, rapaz. Tudo bom? A gente queria fazer um depósito numa quantia grande de dinheiro. Ah, qual seria essa quantia? Tem quanto lá que tu tinha contado lá, Alisson? Tinha uns 350 mil, né? Eita, que isso, mano. Aí, é 350 mil, senhora. Eita, moça. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. Essa quantia é muito alta, né? Como assim? Chama o gerente aí que eu vou processar esse bolo. Chama a televisão e chama todo mundo lá, gracinha. Você sai esse negócio inteiro, entendeu? Eu vou dizer pra vocês com quem que vocês estão lidando. Ó, pode dar meu nome lá. Gorro de impereira pinto. Fica quieto aí, rapaz. Pode chamar o segurança. Pode chamar o segurança, todo mundo. Ou então chama o gerente. Chama o gerente. Eu vou chamar o gerente, moça. Porque é com ele que vocês têm que negociar. Isso é homofobia. É homofobia isso daí, hein? Vocês são um casal gay, é? É, Alisson. Não, não, não sou homofobia porque ele é e eu não, entendeu? Ei, eu sou o quê? Tá doido, rapaz? Ah, entendi. Senhora, só um minuto. O quê? Ela me chamou de senhora. Você tá vendo isso? É, fica descabelinho rosa aí, mano. Cabelinho rosa, você vai ver. Eu vou mudar todo o meu visual, mano. Eu sou gordinho, eu sou viado. Eu tô a bunda com o macapá. Deixa eu ter ideia aqui. Alô. Aê, gordinho, hein? Puxa. O Aldiane tá bolada contigo, hein, fita. O que eu fiz, mano? Pô, tô vendo aqui na internet tu e o Alisson se beijando aí, mano. 300 mil curtidas já, hein? Que isso, mano. Não foi pra gente sair da Blitz. É, desculpinha. Parabéns ao casal aí traindo minha irmã com o Alisson. Valeu, hein, cojudo. Cara, aí Alisson, essa brincadeira do velho não tá legal, mano. Aí, para com esse negócio aí, mano. Esse velho eu vou processar aí. Tem que armar alguma coisa pro velho, assim, ó. Então, me acompanhe, por favor, que tá no salão dele. Que senhoras? Eu sou homem. Eu também sou homem. Aham, eu sei. Cadê minha escrita? Vamos lá no quartinho que ela vai vir. Dito que eu vou mostrar quem eu costumo pra ela. Não vou mostrar nada, Alisson. Eu vou mostrar assim, eu vou... Ih, tamanho é documento, meu amigo. Acho que eu não já vi, não. Tô passando do banheiro lá. O que importa é habilidade, rapaz. É habilidade. Tá foda. Agora tu vê, mano. Caraca, o pessoal atirando a gente como comédia. Agora tu vê? Ah, não, 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 não. Olha, eu sou o homem da situação, hein. Eu que sou o homem da situação. É o homem da situação. Você é o pré-mago. Você é o pré-alpha, tá ligado? Pré-alpha, pré-alpha. Pagodinho, eu sou viado do a bunda por uma capa. Que toque é esse? Alô? Pagodinho, Plessinho, capa. É, Plessinho. Que isso? É, assumiu, hein? Assumiu o quê, Plessinho? 500 mil curtido, beijinho com Alice, rapaz. 500 mil, que nem quem tá curtindo na tráia. Ei, eu adorei bigode, hein, casalzinho gay. Ai, homofóbico, aí o Plessinho. Ai, da moral, mano. Senhoras? Oi, 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 graças. Pode entrar. Nossa, e senhora. Eita. Opa, bom dia. Bom dia, bom dia, meu chefe. Fala com ele aí, mano. O dinheiro é seu. A gente queria fazer um depósito no Banco do Senhor. É, a gente queria fazer um depósito no Banco do Senhor, uma quantia alta de dinheiro. É, quanto seria? Quanto que tem mesmo, Alisson? Fala pra ele. 350 mil, quase 400. 350 mil, senhor. Rapaz. Eu acho melhor essa mulher vai colonar a nossa senha aqui, tá ligado? É, a gente queria falar assim em ações, entendeu? Com licença, eu já tô saindo. Eu vou lá com ela, tá? Ô, Alisson, bota aqui que o dinheiro tem que ficar contigo aqui, rapaz. É o quê? É, tá doido, rapaz. Eu já ia logo ali dar uma ideia nela ali. Então, é o seguinte, 350 mil, correto? Correto, senhor. Então, sim, geralmente a gente não faz essa quantia muito grande, mas como você é nossa gente há anos, a gente vai fazer. Chama o gerente e chama a televisão toda, entendeu? Chama aqui todo mundo. Eu quero que você chame aqui a Globert, ok? Pra poder mostrar isso aí. É, você escuta a última frase que eu falei? Como isso é que você faz? Peraí, Alisson, eita, mano do céu. É, repete aí pra ele escutar, senhor. Então, como você é o nosso cliente há muitos anos, eu vou conseguir fazer esse favor pra você. Então tá tranquilo, né? Então toma aqui a maleta. Toma aqui. Pega aí. Rapaz, arrumar aquela aqui embaixo da minha mesa. Pode colocar embaixo aí. Sai de trás aí, meu senhor. Aí, senhor, vai estar na minha conta, né? Tranquilo. É, sim, eu vou arrumar hoje. Ah, tranquilo. Então vamos fazer o 80% na minha conta e 20% na conta dele. Ah, você está na conta dele, você está na nossa cliente, cara. É, 100% na minha, entendeu, senhor? É o quê? Mas eu arrisquei a minha vida por essa maleta, eu poderia ter levado um tiro. É boda, vai. Eu vou processar esse gerente aí, velho. Quanto tempo mais ou menos pra estar na minha conta, seus 15 minutos? Ah, até amanhã. Eita, um dia, né? Um dia ou outro, tranquilo. Então, obrigado aí, valeu. Muito obrigado, valeu. Vai pintar no telefone, é isso aí. Caraca. Ai, Alice. Eu sou Godinho, eu sou viado. Eu vou afundar a culpa. Eu sou Godinho, eu sou viado, eu vou afundar a culpa. Deixa eu te atender aqui. Não atende. Deixa eu te atender pra ver o que é, mano. Não atende. Oi, Godinho, é a Paula. E aí, Rafaela. Tudo bom? Tudo bom? Rapaz, eu vi tua foto aqui beijando o Alice, hein? Um milhão de curtida, hein? Rapaz, essa foto aí tá pegando curtida, hein, doido? Caraca, né? Eu não sabia que você era gay, não, hein, gordinho. Eu não sou gay, não. Eu tenho uma namorada. Ah, você... Tudo bem, ó. Se você um dia quiser virar um travesti, pode vir no salão que eu faço de graça pra você. Unha em gel, cabelo, tudo direitinho, tá bom? Tchau. Tu... Entendeu, né, Alice? Entendi, né? Negócio meio doido aí, né, doido? Rapaz, isso aí não tá legal, mano. Eu tenho que armar uma pro véio, mano. Qual que a gente pode... O que a gente pode fazer pra fazer... É... Caraca, até me perdi aqui. O que a gente pode fazer pra trollar o véio, mano? Bota nos comentários isso aí. Rapaz, rapaz, é que ele podia fazer, doido? Hum. Fingir, colocar você de peruca e tudo mais, uns negócios assim. E dar em cima dele e chamar a Paula lá. A Paula não, como é que é o nome mesmo da mulher dele lá? Como? A Michelle, Michelle. Isso, a Michelle. Chamar a Michelle lá e tudo mais. E aí ele tá numa enrola, enrola, tá ligado? E aí a Michelle chega. Aí... Mas por que tem que ser eu? Por que tu, que tem cara de mulher? Poxa. Ih, rapaz, tu que tem cabelo rosado. Eu sou gordinha, eu sou fiado, tô a macacada. Vou desligar aqui. Cadê o telefone aqui? Aqui, ó. Eu sou gordinha, eu sou fiado, tô a macacada. Oi, gordinho. Ah, ganhou dinheiro, né, seu senhor? Como vai, meu queridão? Tudo bom? E aí, tudo bom? Eu queria falar um negócio muito sério com você Diga mais Posso falar? Diga É que eu tô precisando de um casal homossexual pra uma novela E eu vi aqui a sua foto pedindo o seu namorado Um milhão e meio de curtida E parece interessante Você tem interesse, já que você é gay? Não, não tem interesse não, porque eu não sou gay não, valeu? Tenho certeza Ah, seu Silvio Santo, tu acha que eu sou gay, rapaz? Eu tenho certeza, tchau E aí, qual é, mano? O cara é mandadão Não é que eu falo de marroio, não? É arroz É marroio, mais arroz Qual é, mano? Vou ali na piscina ali, vai encostar Eu vou encostar contigo, eu vou bem atrás de você E aí, sai fora, rapaz, eu que vou atrás de tu Com o carro, doido Vambora, mano E liga, que eu aprendi a fazer Deixa eu ver, ó, tem que ser no meio da rua Opa Segura o freio de mão Eita Agora melhor nós ir embora que os caras podem tirar É, vambora, né, mano? Vai lá que eu vou atrás de tu Demorou Você é louco, mano? Ó, parada Já recebi umas 10 ligações pra falar da foto, mano Eu não tô gostando disso Eita Tá boa, ó meus ouvidos A gente tá bota aqui, né, mano? Ah, essa palhaçada é na minha piscina aqui, rapaz Caraca, mano, olha aí Eita Meu irmão Meu irmão Eita Meu irmão Que sincone Desliga aí, mano Caraca Vou ter que ir Vamos lá Caraca, qual é, mano? Pera aí, pera aí, pera aí Ah, palhaçada, hein, casal gay Dá licença do mundo Dá licença do mundo Dá licença do mundo Ih, qual é, rapaz? Tá famoso Não, 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 não Maluco, rapaz Tu vem na minha piscina fazer ligar meu som, comédia Rapaz, tu tá na minha piscina Eu tenho que me respeitar, entendeu? Seu chap... Tô brincando, tô brincando Ai Respeita, ladrão Ai, qual é? Ai, ai, na moral Ai, velho Não gostei do que tu fez com a gente, não, entendeu? Ai, a Bruna quer falar com ti, ganhei Ah, o Betinho ficou mal famoso, né? Fechando o ar E aí, casalzinho Foi, ó Foi culpa do velho Foi porque a polícia aí que mandou nós fazer esse negócio aí É Deve ter sido mesmo Mas foi Ai, velho, tá ferrado na nossa mão, entendeu, velho? Tu tá me ameaçando? É só o papo que eu te dou É só o papo que eu te dou E eu vou ali que eu vou trabalhar É, eu tô falando sério Vai, rapaz Tu tá ameaçando um senhor de idade? É isso mesmo? Não, não, tô brincando Você tá ameaçando um senhor de idade? Olha seu telefone aí Deixa eu ter ideia aqui, né? Alô Tadinho Oi Ah, Bertinho É O que é aquilo que eu vi no Instagram do Chivoumo? Ah, não, velho Até a Michele Eita Então O que é aquilo? É a Michele? É a Michele O que é que eu tô perdido também? É, mas quem é? Quem é? Não é a Michele, não? Não sei, mano Gente, é a Claudiane Que vocês tão malucos É, Claudiane Teu namorado é gay É mentira Isso aí foi trollagem do velho isso aí Isso foi trollagem do velho E a gente foi parado no atlice É mentira Ele tá apaixonado por mim Peraí, peraí É o que? Ai, ai Filha da mãe Quer acabar com a minha vida, rapaz Agora você não vai ter mais mulher Caraca, vou ter que... Eu sabia que o Alisson tava te querendo, hein Ai, na moral Ai, na moral Não quero papo com vocês também não, mano Na moral Deixa eu guardar a minha moto aqui Ah, sacanagem isso aí, rapaziada Ai, na moral Ai, na moral Ai, na moral Ai, na moral